Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, que história é essa que os clubes querem levar jogos da Champions pra fora da Europa? Engraçado. Essa não era uma das coisas que a Superliga queria fazer? Pra aumentar o faturamento? O que houve? Ah, o discurso da Superliga? Mano. Ha, eu tava lendo isso aqui que saiu na coluna do David Alsteyn, do Sting, né? E tipo, cara, muita coisa, os caras tão literalmente pegando várias páginas da Superliga e a UEFA, né, e transformar e levar pra Champions. Outra coisa, aquele negócio dos clubes se revoltarem contra a Superliga não saiu de graça, né, UEFA? A matéria tava falando aqui, né? Esses acordos por baixo dos panos, de vez em quando, só das pequenas coisas você vai sabendo os detalhes. Engraçado. Temos que agora, aqui na matéria, explorar o mercado americano, levar jogos pra China, pro Oriente Médio? Ué, não era isso que a Superliga queria fazer? E você, nossa, a Superliga, nossa, a Superliga vai matar o futebol! A Superliga vai matar o futebol, BC! Não pode! Esses clubes ambiciosos só pensam em dinheiro! Ah! Meu amigo, ó, sabe o Thanos? A realidade é inevitável. O futebol tá cada vez ficando mais caro, cada vez mais inflacionado, o salário só cresce, você tem que disputar a atenção da molecada com porra de TikTok, Fortnite, League of Le... Mano! Hoje em dia, você fazer um bumbum, sentar por 90 minutos, só a gente nesse canal que é doido pra fazer isso. Muita coisa aqui era coisa que a Superliga queria, e os caras meteram o pau! Não, não pode! A Superliga vai matar o futebol! Ah, mano... A realidade, ela é inacreditável. Vamos discutir, assista, o vídeo é longo, fica até o final, e nós vamos discutir muita coisa aqui, ó. Essa semana, trouxe a última reunião dos executivos da UEFA, né, que foi na ilha... Legal que os caras só se encontram em ilha, né, engraçado! Na ilha da Croácia de Ravá, por que vocês vão pra tão longe aí? Eu fico pensando... Por que vocês vão pra... Tem que fazer uma reunião pra tratar de futebol numa ilha? É engraçado o negócio desse, mas beleza. Não vamos conjecturar muita coisa nisso, não, né? Aí, antes, vai ter uma asseblenha geral da ECA, né? Pra quem não sabe, a ECA é a Associação dos Clubes Europeus. Geralmente, os clubes que sempre participam nas competições europeias, eles têm o clubinho do Bolinha lá, né? Aí, ó... Uma opção favorável por alguns clubes mais fortes da Europa é pegar jogos da Champions League e mover para fora do continente para fazer os jogos mais acessíveis para fã-clubes globais. Mas não era isso que a Superliga queria? Bando de Gala Morta. Esse cara tá atirando neles? Florentino Pérez nunca esteve errado. Nunca, nunca. Ah, o Florentino Pérez errou. Você que é o burro. Aí eu falo, ó... O presidente do Paris Saint-Germain, né? Que também é o cara que comanda a ECA e também parte da UEFA é um que está a favor da... Que tá dando suporte para essas discussões. Mas, engraçado, tu não era contra a Superliga, Galá C, cara? Tu não era... Não, que é Superliga! E tu quer mover os jogos agora para fora do continente, é? Para gerar mais ganho, né? Engraçado. E tipo assim, aí vai levar os jogos para mercados como Estados Unidos, China e Oriente Médio. Aí fala aqui, apenas se mantém como uma ideia ao invés de uma política, né? E qualquer movimento para levar a competição para fora do continente vai também de encontro com a posição de alguns fãs na Europa, né? Obviamente vai ter uma galerinha que não vai ficar muito feliz. No entanto, algumas fontes que, tipo assim... Ah, que algumas fontes falam que, tipo assim, é para levar no começo jogos da fase de grupos ao invés de levar jogos do mata-mata. É, justo, né? Outra opção para tirar jogos para fora da Europa seria a Supercopa Europeia, que é aquela competição, aquela final, que é o campeão da Champions contra o campeão da UEFA, que o Real Madrid ganhou, ganhando do Frankfurt nesse ano. O UEFA está considerando fazer e introduzir um formato de um mini torneio de quatro times, e que seria o campeão da Champions League e três outros times que seriam escolhidos lá para fazer o torneio inicial. Aí, ó, seguindo a falha, o fracasso que foi o projeto da Superliga... Ó, se liga, se liga. Depois que teve o fracasso de impor a Superliga no ano passado, olha isso, olha isso. O UEFA concedeu mais poder aos clubes para se juntarem, né, junto com o ECA, para identificar mercados para vender direitos comerciais das competições europeias a partir do ciclo 2024 a 2027. Quer dizer que não saiu de graça. Foi aquele apoio contra a Superliga quando os clubes começaram a abandonar o barco ali do Real Madrid, da Juventus e do Barcelona. Quer dizer que não foi. Teve que conceder, meus amigos. Esses acordos debaixo da mesa, debaixo dos panos, né, não foi de graça não, né? Meu amigo, de graça, nem injeção na testa, né? Aí fala. Fevereiro desse ano, a UEFA junto com a ECA apontou um time de marketing e essa relevante esportes grupos como parceiros comerciais para vender, né, essas competições europeias. Em março, o Alker Laif falou que ele está visualizando um incrível crescimento de 39% nos direitos comerciais das competições europeias depois do ciclo de 2024. Os três primeiros mercados que vai crescer muito esse faturamento é 20% no Reino Unido, 25% na França e 150% nos Estados Unidos. Aí que eu falo. Olha o Thanos da realidade. Olha o Thanos da realidade, ó, 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 ó. O futebol está crescendo nos Estados Unidos. A MLS já assinou dois novos acordos, lá um com a Apple. Está crescendo, os estádios estão cheios. Vocês acham que os clubes, ó, estão de olho? Fora toda a parte comercial, estrutura que os Estados Unidos podem, podem estar, é... É... Podem oferecer. Cara, o mercado americano, ele é tão fodido que a Fórmula 1, depois de caralhada de anos, começou a dar lucro. Por quê? Porque o mercado americano está crescendo muito dentro da Fórmula 1. Depois de sei lá quantos anos a Fórmula 1 está dando lucro. Por causa do mercado americano. Não à toa que a partir do próximo ano vai ter três corridas só nos Estados Unidos. Texas, né, é... Na China do Texas, Miami e Las Vegas. Ainda tem aquela corrida lá do México, ainda tem Canadá. Cinco corridas só na América do Norte. My friends, my friends. Nada de graça. Tantantã... Olha, olha... Aí que fala que, tipo assim, ó... Fizeram uma pesquisa que 34% dos fãs da China, 28% da América, foram influenciados... Ah, esse crescimento que teve nos Estados Unidos e na China foram influenciados para essas grandes competições como a Champions League, né? Tantantã... Deixa eu ver aqui. Aí fala aqui, tudo bem, ó... Essa semana... Essa semana... O ECA vai receber o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1. Porque, ó... O futebol europeu busca aprender lições e escutar expertise dos esportes que cresceram em audiência substancialmente nos Estados Unidos em tempos recentes, ó... Em recent times, né? Aí fala aí tudo mais, tudo mais, tudo mais... Viu aí? Eles querem atacar os novos mercados. O mercado europeu, eu acho, ele não cresce muito mais. Você tem que atacar o quê? China, Estados Unidos, Oriente Médio... Pra faturar. Trazer atenção. Acordes televisivos. O futebol tá caro. O futebol tá caro. Principalmente, Todd Bowling entrando, esses fundos americanos, cada vez mais novos donos entrando. Essa galerinha não quer só colocar dinheiro, não, gente. Essa galerinha quer receber também. A realidade é dura. A Superliga, muitas dessas ideias aqui de levar jogos, de grandes jogos, levar pra fora do continente europeu, crescer o dinheiro de televisão, ter o que... E entrar um banco lá pra financiar. Tudo isso era a Superliga que iria. Você viu lá na matéria aqui que fala que, por causa pra o pessoal abandonar o barco da Superliga, a UEFA deu poder mais aos clubes. Ou seja, os clubes têm interesse em crescer o faturamento. Junto com a UEFA. E a UEFA também não quer perder a boquinha. Ela não quer perder o controle do futebol dentro da Europa. Tudo é um jogo de poder. Tudo é um Game of Thrones. Isso aqui, mano, ó. Isso aqui, ó, é um tapa na cara, velho. Sabe por quê? Porque só demonstra futebol é negócio. Futebol é negócio. Parece que nunca ajudou eu falando, né? A realidade é dura, meus amigos. Mas nesse canal, nós somos os guerreiros da realidade. Enquanto houver realidade, estarei lá o BC sozinho no topo da montanha pregando. Realidade, ela é implacável. A realidade, como fala o Thanos, é inevitável. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.